Cara, fora da estrada. Mandaram a gente voltar. Tá vendo? Eu falei. Bem de perto, com quatro... dinossauroces. Anquilosauro. Não devíamos estar aqui e tem cinco dinossauros. Vai, vai! Minha nossa! Corram, galerinha! Vai, vai, vai! Fique fora do caminho! Acelera! Põe o indomínio nos rex, vem aí! Isso não vai ser bom. Cuidado! Ai, meu Deus! Olé! Acho que não podemos dirigir por aqui, Zé. Opa! Você viu aquilo? Pensa uma fuga! Para de tirar a porta! Pensa uma fuga! Acelera! Caraca! Corre, que o Indominus Rex vem aí! Para onde ele foi? Minha nossa! O Indominus Rex está lá em cima! Não! Ele é muito inteligente, galerinha! Olha ele aí! Acelera essa girosfera! Caraca! Pisa no freio! Você está bem? Eu não consigo sair dessa coisa! Temos que ajudar o Anquilosauro! Ele pode dar uma surra no outro! Você é um especialista em dinos! Xiii! Está tendo ali uma batalha de dinos! Temos que ajudar o Anquilosauro! Toma! Ele ficou preso aqui na girosfera, minha gente! Tem uma comela lá em cima! Já tem o que fazer! Pronto! Vou sair quebrando tudo com ele! Foi mal, carinha! Já tem umas pecinhas quicando! É só montar! Pronto! Pronto! Continua dirigindo! Ei! Está funcionando! Isso! Legal! Olha só, gente! A batalha de dinos! Vamos! Lute! Toma! 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 Cuidado com a árvore! Nossa! Que luta irada! Gostei! Deixa eu montar aqui! Pronto! Constrei uma ponte! Acho que a sua ideia está dando certo! O que mais podemos fazer? Olha os compros, Aguinatas! Toma! Toma! Caraca! Toma! Vou entrar aqui! Cuidado, Gray! Ui! Hahaha! Tazão! Se balança atrasando! Uhul! Vamos tirar uma foto! Você conseguiu! Vou pegar as moedinhas! Vai, Anquilosauro! Vai! Vai, Anquilosauro! Toma! Toma! Eu não vou conseguir fazer a girosfera passar por essa árvore! Posso construir uma rampa! Vamos construir uma rampa, galerinha! Obrigado! Obrigado! De nada! Haha! Foi mal! Lá vai! Conseguiu passar! Conseguiu passar! Legal! Pronto! Já tem os pecinhos quicando! É só montar! Ai, meu Deus! Trodontes! Toma! Toma, Trodontes! Toma! Esses Trodontes são mini-galimimos bonitinhos! Hahaha! Deixa eu montar! O Indominus Rex está ali atacando o Anquilosauro! Eu, hein? Monta aí, carinha! Fez um trampolim de ossos! Legal! Jerônimo! Jerônimo! Toma! Ai, ai, ai! Hahaha! Ele acabou escorregando! Deixa eu montar! Toma, ovos! Vamos continuar a batalha de dinos! Vai! Caraca! Não! 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 Calminha, ai! Toma! E toma! Toma de novo! Haha! Corre, Aquilossauro! Vou dar um mergulho nessa água, gente! Uhul! Muito bom esse mergulho aqui na cachoeira! Opa, opa! Hahaha! Toma! Aqui tem mais consugnatas! Toma! Toma! Tem mais aqui? Toma! Já tem umas pecinhas quicando! É só montar! Vou montar isso aqui também! Tô indo! Legal! Vai na carinha! Opa! A girosfera foi danificada? Não! Ainda está funcionando! Se pegou a calda do Aquilossauro! Mostra alguma coisa, Zack! Tá bom, tá bom! Olha só! Aqui tem um carro! Oh, opa! Já tem umas pecinhas quicando! É só ir lá montar! Nossa, olha lá, gente! O Indominus Rex está segurando o rabo do Aquilossauro! Solta ele! Como se usa essa coisa? Vamos ajudar o Aquilossauro! Solta ele, Indominus Rex! Opa! Opa! O que eu faço agora, gente? O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que fazer agora? Estou trazendo de volta! Ah, eu entendi! Eu tenho que pegar o veículo! Pronto! Vou pegar o carro! Peguei! Agora vamos jogar o carro na cabeça do Indominus Rex! Larga o Anquilossauro! Oh, dinossauro chato, gente! Toma! Hahaha! Gostei! Gostei! Garga! Gostei! 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 Estou indo! Pode se camuflar, é? Mas o setor está cheio de câmeras infravermelhas. Ele só poderia se esconder se alterasse sua assinatura térmica. Nenhum animal faz isso. É? Bem, esse consegue. Deve ser algum tipo de falha técnica. Técnico? Não estavam vendo? Ela marcou aquele muro como uma distração. Queria que achássemos que escapou. Vou fechar tudo ao norte do resort. Deixe a equipe de contenção capturá-lo discretamente. A existência deste parque se baseia na nossa capacidade de lidar com esses incidentes. Eu falaria com o pessoal do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro. Zara, preciso que traga os meninos de volta ao hotel. Não posso. Não posso. Vá devagar. Eles o quê? Preciso de ajuda. Meus sobrinhos estão no vale. O que foi aquilo, Gray? Eu não sei. Nunca vi em nenhum dos meus livros. Temos que voltar para a tia Claire. Bem, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Desde o próximo vídeo. Tchau, porque já se inscreve no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.